A quarta-feira de cinzas dá início ao período mais importante do catolicismo, a quaresma. O tempo é de reflexão, purificação, regressão a Deus e penitência dos fiéis. A quaresma para o catolicismo significa, antes de tudo, a celebração, a preparação para a celebração da Páscoa de Jesus. Para o cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus são os acontecimentos, assim, centrais de nossa salvação. A troca da carne vermelha pelo peixe no cardápio é o sacrifício mais praticado pelos católicos. O passamento dos dois dias sem comer a carne, porque a carne vermelha é muito, né? Isso prejudica. Mas, segundo a tradição, o sacrifício deve ser a abstenção de qualquer vício que o fiel julgue necessário. É o que explica a cristã Bel Rodrigues. Pode sacrificar algum tipo de vício, né? Que a pessoa tenha um vício ou a pessoa tenha uma idolatria. Às vezes as pessoas têm uma idolatria e não sabem, né? Segue, assim, um determinado cantor, um determinado tipo de roupa, uma moda. Não sabe viver sem comprar uma roupa no final de semana. Essas coisas assim, sair. Aí a pessoa pode jejuar qualquer coisa, aquilo que você achar que vai ser sacrifício para você própria. A missa de cinzas marca o início do período de quarentena. É comum que os ministros usem a cor roxa para simbolizar a dor e tristeza que Jesus viveu no deserto durante os 40 dias. Quando a gente está num tempo de preparação, a gente coloca uma roupa roxa justamente com o sentido que tem o roxo, que é um chamamento à penitência, um chamamento a entrar dentro de si para renovar-se. Este é o sentido. Na missa, os fiéis são marcados com cinzas na testa, como uma prova de arrependimento. Este gesto é um gesto penitencial. As primeiras, os povos orientais, eles demonstravam o arrependimento dos seus pecados, se vestindo de sacos e deitando nas cinzas. A cinza é para lembrar que nós somos pó. A quaresma encerra no domingo de Ramos, o anterior ao período de Páscoa. São 40 dias que precedem a Semana Santa. Dona Mariana, desde pequena, segue os ensinamentos da igreja. A religião que eu conheço desde quando nasci começou sempre dos meus pais, avós, tudo. Então, a gente sempre naquela fé que é muito maravilhoso, é muito gratificante. Obrigada. 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 Obrigada.